E o IBGE divulgou hoje a estimativa da safra nacional de grãos referente a agosto. A produção, segundo o IBGE, ultrapassou 187 milhões de toneladas, quantidade 15% maior à obtida em 2012, com 161 milhões de toneladas. O levantamento divulgado hoje mostra também que a previsão da área a ser colhida em 2013 cresceu 8% em relação ao ano passado. E deve alcançar mais de 52 milhões de hectares. Pelo estudo do IBGE, o arroz, o milho e a soja são os três principais grãos da safra brasileira. Já o levantamento realizado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que a produção de grãos é 12% superior à safra passada. Destaque para as culturas de soja e milho.